Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo ao nosso Encontro 1 Carga Máxima da Banca ADM Tech Matemática com o professor Douglas de Souza. Nessa aula, vamos à resolução de questões acerca das operações com números naturais e os números inteiros, beleza? Bom, então, primeira questão, cada questão agora vai ter três itens, né? E a gente precisa julgar item a item, beleza? Então, o primeiro item diz assim, se um triângulo possui lados, tá? Correto seria lados, não arestas, mas se um triângulo possui lados com dimensões iguais a 6, 10 e 11 metros, então o seu perímetro será superior a 31 metros e inferior a 37 metros. Gente, como a gente está falando de polígolos, o perímetro é simplesmente a soma dos lados. Então, no item 1 eu tenho um triângulozinho onde um lado vale 6, o outro vale 10, o outro vale 11. Logo, o seu perímetro vai ser o seu contorno, tá? 6 mais 10 mais 11. E isso resulta em 27 metros. Mas peraí, a questão, o item 1 afirma que esse perímetro é superior a 31 e inferior a 37. Inferior a 37, beleza, superior a 31 não é, portanto o item 1 é falso. Item 2, vou colocar o item 2 aqui. O item 2 diz assim, em uma unidade de saúde, um médico determinou que um novo procedimento de higienização deve ser seguido. Esse médico instruiu dois enfermeiros. Os enfermeiros instruíram cada um três técnicos. Cada um dos técnicos, por sua vez, instruiu nove agentes de saúde. Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar que no total, mais de 71 profissionais dessa unidade estão cientes sobre o referido procedimento de higienização. Bom, vamos bem devagar nessa daqui, tá? Veja, você tem um médico, vou colocar assim médico, tem um. Aí, esse médico, ele vai instruir dois enfermeiros. Então, enfermeiro são dois. Cada enfermeiro, preste bem atenção, tá? Cada enfermeiro instrui três técnicos. Então, pensa comigo, gente. Se cada enfermeiro vai instruir três técnicos e eu tenho dois enfermeiros, então eu tenho seis técnicos instruídos. Que conta eu poderia fazer, professor, para obter isso? Eu poderia multiplicar o doze por três. Pensa, o enfermeiro um instrui três. O enfermeiro dois instrui três técnicos também. Três mais três, seis técnicos. E cada técnico, ó, cada um dos técnicos instrui nove agentes de saúde. Então, agentes eu vou ter quantos? Cada técnico instrui nove. Então, seis vezes nove é o total de agentes que sabem aquele procedimento. Seis vezes nove. Então, eu tenho 54. Agora, para saber o total de pessoas que sabem esse procedimento, basta que eu some esses valores. Um mais dois, três. Mais seis, nove. Mais 54. Eu tenho um total de sessenta e três pessoas que sabem o procedimento. Mas a questão falou que eram mais de setenta e um. Portanto, o item dois está errado. O item três é um item que diz o seguinte. Uma figura com área de dois mil cento e trinta e três metros quadrados foi dividida em vinte e sete partes iguais. Assim, é correto afirmar que após a divisão, cada parte possuirá mais de setenta e um metros. Pensa, eu tenho um terreno que foi dividido em setenta, perdão, em vinte e sete partes. Como é que eu faço para achar uma parte? Simplesmente pego a área total e divido pelo número de partes que ele foi dividido. Então, eu teria dois mil cento e trinta e três dividido por vinte e sete. Fazendo essa conta, eu obtenho setenta e nove. Então, cada parte possui, sim, mais de setenta e um metros. Portanto, o item três é verdadeiro. Só uma observaçãozinha aqui. Vem comigo para não ter dúvida. Dois mil cento e trinta e três dividido por vinte e sete, ó. Duzentos e treze dividido por vinte e sete, isso dá sete. Vinte e sete vezes sete, isso dá nove. Sobe quatro. Sete vezes dois, quatorze. Mais quatro, dezoito. Cento e oitenta e nove. Agora, eu subtraio, né? Aqui eu corto, vem para cá, aqui eu corto, né? Vem para cá. Ficaria nove para treze, quatro. Oito para dez, dois. Um para um, nada. Agora, abaixo esse três. Duzentos e quarenta e três dividido por vinte e sete, dá nove. Nove vezes vinte e sete, duzentos e quarenta e três e nada sobra. Portanto, o item um, eu tenho apenas uma questão, um item, perdão, que está correto. Ficamos, então, com a alternativa letra B. Só um item está ok. Beleza? Próximo item. Próxima questão. Um produto, questão dois. Um produto foi vendido, vou colocar aqui item, um produto foi vendido, um produto cujo preço foi vinte e cinco reais, foi vendido a um cliente que decidiu pagar pelo item, utilizando exclusivamente moedas de cinco centavos. Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que esse cliente precisou de mais de seiscentas e trinta moedas para pagar a sua compra. Gente, veja bem. Vinte e cinco reais são quantos centavos? Pensa comigo. Cada real tem quantos centavos? Tem cem centavos. Eu tenho cinquenta centavos. Se eu pegar mais cinquenta centavos, eu tenho um real. Então, cada real é equivalente a cem centavos. Logo, se eu estou em real e quero ir para centavos, eu devo multiplicar por cem. Então, pegando vinte e cinco e multiplicando por cem, eu obtenho dois mil e quinhentos centavos. Aí, o cliente vai pagar essa dívida em moedas de cinco centavos. Quantas moedas ele precisa para completar o dois mil e quinhentos? É só fazer uma divisão. Você pegar o dois mil e quinhentos e dividir por cinco, que é o valor de cada moedazinha. E isso dá quinhentos. Ele precisa de quinhentas moedas. Mas a questão fala que ele precisa de mais de seiscentas e trinta. Portanto, o item um é falso. Beleza? Eu tenho uma dívida e eu vou pagar com uma determinada moeda. Não dá para dividir diretamente o valor em real pela moeda porque está em centavo. Eu preciso padronizar as unidades. Beleza? Primeiro item, errado. Item dois. Karina abasteceu... Vou colocar aqui o item dois. Karina abasteceu sua moto com vinte e três reais de gasolina. Sabendo que ela só possuía moedas de vinte e cinco centavos para pagar, pode-se dizer que ela utilizou setenta e oito moedas para pagar o combustível. Tem várias formas de fazer essa questão. Você pode usar a ideia da primeira ou você pode simplesmente multiplicar setenta e oito por vinte e cinco e verificar se dá vinte e cinco reais. Perdão, se dá vinte e três reais. Se der, está ok. Se não der, está errado. O jeito que você preferir. Eu vou usar a ideia da primeira questão. Veja. Vinte e três reais são dois mil e trezentos centavos. É só multiplicar por cem. Aí eu pego dois mil e trezentos e vou dividir pelo valor de cada moedazinha. O valor de cada moedazinha, vinte e cinco centavos. Aí lá vou eu. Duzentos e trinta dividido por vinte e cinco dá nove. Nove vezes vinte e cinco é duzentos e vinte e cinco. Sobra então cinco. Baixo zero. Cinquenta dividido por vinte e cinco dá dois. Não sobra nada. Então ela precisa de noventa e duas moedas. Mas a questão fala que é setenta e oito. Portanto o item está errado. O item dois está falso. Item três. Colocar o item três aqui. Uma figura com área de mil metros quadrados foi dividida em vinte partes iguais. Correto afirmar que após a divisão, cada parte possui mais de quarenta e oito metros quadrados e menos de cinquenta e seis metros quadrados. Só dividir, né gente? Eu pego mil e vou dividir por vinte. Posso até cortar aqui se eu quiser. Cem dividido por dois, cinquenta. Então cada parte possui cinquenta metros quadrados, que é maior do que quarenta e oito e é menor do que cinquenta e seis. O item três está verdadeiro. Novamente, temos apenas um item correto. Gabarito letra B. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe extremamente importante. cuidado nessas provas, tá? Quando ele diz assim, ó, possui mais de quarenta e oito e menos de cinquenta e seis. Para que esse item seja verdade, algumas condições precisam ser, como é que eu posso dizer, satisfeitas. Se fosse só maior que quarenta e oito e não menor que cinquenta e seis, não vale. Se fosse só menor que cinquenta e seis e maior que quarenta e oito, também não vale. Show de bola? E tem três. Em uma caixa, em uma sala, perdão, e tem um, colocar aqui. Questão três e tem um. Em uma sala, há cinco caixas que pesam vinte e dois, vinte e nove, quarenta e nove, noventa e um e setenta e nove quilos. Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar que o peso médio, ou seja, a média, das caixas presentes na sala é maior que cinquenta e seis e menor que cinquenta e nove. Gente, peso médio, média em si, nesse sentido, basta somar os termos e dividir pela quantidade de termos. Chega a ser até uma noção básica de estatística, tópico de estatística, que a gente vai ver nessa resolução, nossa carga máxima, logo à frente, beleza? Então, média, eu só preciso somar esses valores e dividir pela quantidade de termos que eu estou somando. Então, vinte e dois, mais vinte e nove, mais quarenta e nove, mais noventa e um, mais setenta e nove, dividido. Quantos termos eu estou somando? Cinco. Então, dividido por cinco. Vinte e dois, mais vinte e nove, mais quarenta e nove, mais noventa e um, mais setenta e nove, dá duzentos e setenta. Vou dividir o duzentos e setenta por cinco. Vinte e sete por cinco, dá cinco, cinco vezes cinco, vinte e cinco, sobra dois, baixa o zero. Vinte dividido por cinco, dá quatro, não sobra nada, portanto, o peso médio é cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro não é maior que cinquenta e seis. É menor que cinquenta e nove, mas não é maior que cinquenta e seis. Logo, o item um está falso. Cuidado, tem que valer as duas condições, beleza? Você não vai errar não, você está preparado. Item dois. Em um salão, foram dispostas algumas cadeiras de modo a formar dezesseis filas com vinte cadeiras. Cada fila, né? Cada cadeira ocupa um espaço de cinquenta centímetros por cinquenta centímetros. Sabe-se que nenhuma cadeira foi empilhada sobre a outra e que não existe espaço entre as cadeiras. Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar que a área em metros quadrados do retângulo que delimita o espaço ocupado por todas essas cadeiras é superior a sessenta e nove metros quadrados e inferior a setenta e sete metros quadrados. Vou resolver essa questão aqui. Primeiro, gente, vamos descobrir o total de cadeiras, tá? Quantas cadeiras tem, professor? Veja, você tem um total de dezesseis filas e cada fila tem vinte cadeiras. Então, para descobrir o total de cadeiras, basta multiplicar o dezesseis pelo vinte. Isso dá trezentos e vinte. Então, eu tenho trezentas e vinte cadeiras. Qual é a área de cada cadeira? Veja, a área da cadeira. Cada cadeira ocupa um espaço de cinquenta centímetros por cinquenta centímetros. E aqui eu quero chamar a sua atenção. A resposta está em metro quadrado. Você precisa converter a unidade. Mas você sabe que cinquenta centímetros é meio metro. Meio metro. Como é que calcula a área de um negócio desse aqui, professor? Isso é um quadrado. Então, a área base vezes a altura. Zero vírgula cinco vezes zero vírgula cinco. Isso dá zero vírgula vinte e cinco metros quadrados. Isso é uma cadeira só. Logo, o total ocupado por todas as cadeiras será trezentos e vinte vezes zero vírgula vinte e cinco. Vem comigo aqui. Zero, dez, vai um, dá quinze, dezesseis. Dois vezes zero, zero, quatro, seis. Isso vai dar zero, 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 vem um, oito. Dois algarismos atrás da vírgula, você volta dois dígitos. Então, a área total ocupada pelas cadeiras é de oitenta metros quadrados. A questão afirma que é superior a sessenta e nove e inferior a setenta e sete. Não é inferior a setenta e sete. Logo, o item dois está errado. É falso. Item três. Vou colocar o item três aqui. Veja. Item três. Vinícius trabalha em uma empresa de software e precisa escrever um manual para os servidores de uma prefeitura que utilizam o seu sistema ao longo de sessenta e cinco dias. Vinícius escreveu o manual a uma taxa média de doze páginas por dia. Então, antes de continuar, qual é o total de páginas? Total de páginas, chamado IPG. Veja. São sessenta e cinco dias que ele vai escrevendo e a cada dia ele escreve mais ou menos doze páginas. É só multiplicar. Sessenta e cinco vezes doze. Sessenta e cinco vezes doze dá quanto, professor? Sessenta e cinco vezes doze dá zero. Vai um, doze. Treze. Seis. Aliás, cinco. Seis. Então, isso me dá zero, oito, setecentos e oitenta páginas. Agora ele diz. Se tivesse escrito trinta páginas por dia, ele teria concluído esse manual em menos de vinte dias. Pensa. São setecentos e oitenta páginas. Se fosse trinta páginas por dia, quantos dias ia demorar? É só dividir. Eu pego setecentos e oitenta e divido por trinta. Nota, gente, que dá para cortar aqui. Fica setenta e oito dividido por três. Setenta e oito dividido por três vai dar maior que vinte. Com certeza, isso vai dar maior que vinte. Por que, professor, vai dar maior que vinte? Porque, gente, sessenta dividido por três é que dá vinte. Setenta e oito dividido por três vai dar muito mais que vinte. Não precisa nem efetuar a divisão para saber que o item três é falso, porque ele afirma que é menos de vinte dias. Logo, ficamos apenas com nada é verdadeiro. Letra A. Nenhum item é verdadeiro. Item quatro. Leia as afirmativas a seguir. Primeiro, agora uma operação básica. Item um, o resultado da expressão trinta mais dez dividido por dez é igual a quatro. Veja, segue a ordem, tá? A ordem é, você primeiro resolve o que está entre parênteses e a hierarquia, né? Multiplicação e divisão nesse caso aqui. Então, você faz trinta mais dez dividido por dez, um. Isso dá trinta e um. O item afirma que é quatro. Então, o item está falso. Teria como dar quatro, professor? Teria. Se o concurseiro se equivocasse e fizesse trinta mais dez, quarenta, dividido por dez, quatro. Mas primeiro você resolve o que está entre parênteses. Primeiro você resolve a divisão e a multiplicação. Se tiver potência, ela também é prioridade, né? Raiz. Se liga nisso, tá? Item dois. Ronaldo lê um artigo em sessenta e dois dias, lendo dezesseis páginas por dia. A ideia é análoga o que a gente fez agora. Qual é o total de páginas? O total de páginas é, se o cara leu durante sessenta e dois dias, dezesseis páginas por dia, para eu saber o total, eu multiplico. Então, vou fazer sessenta e dois vezes dezesseis. Isso dá doze, vai um. Seis vezes seis, trinta e seis, mais um. Trinta e sete. Um vezes dois, dois. Um vezes seis, seis. Então, isso dá dois, nove. Mil e noventa e duas páginas. Tem quatro mil e noventa e duas páginas até aqui. E aí, a pergunta é, se tivesse lido trinta e duas páginas por dia, teria concluído a leitura desse artigo em trinta e um dias? Eu pego o total de páginas, mil e noventa e dois, e vou dividir por trinta e dois, para saber quantos dias ele precisaria para ler essa mesma obra, agora no ritmo mais acelerado. Então, fazendo a conta, eu obtenho cento e nove por trinta e dois. Três, três. Três vezes trinta e dois. Três vezes trinta e dois, noventa e seis. Vai sobrar treze, cento e trinta e dois, né? Cento e trinta e dois dividido por... Não vai sobrar treze, né? Vai sobrar... É. Cento e trinta e dois dividido por... Eu poderia ter feito essa conta, antes de eu continuar a divisão, eu poderia ter feito assim, gente, ó. Eu pego isso aqui, acho que fica bem mais fácil de você entender. Eu pego isso aqui, vai agilizar o seu tempo lá no concurso, né? Eu pego sessenta e dois, vezes o dezesseis, e aí eu divido, sem pegar o resultado grandão, eu vou... Aqui tem um errinho, né? Na multiplicação. Deixa eu só corrigir. Aqui é nove. Três mais seis, nove. Novecentas e noventa e duas páginas, tá? Mas veja, continuando o que eu tava dizendo. Você não precisava pegar o novecentos e noventa e dois e dividir por trinta e dois. Vai dar certo, ó. Novecenta e nove por trinta e dois, três. Aí dá noventa e seis, né? Sobra três, baixo dois. Trinta e dois por trinta e dois, um. Bateu o gabarito, né? Trinta e um dias. Verdadeiro. Mas o que eu quero te dizer é, não precisava multiplicar pra depois dividir. Poderia deixar assim e já botar o trinta e dois lá embaixo. E qual é a vantagem disso, professor? A vantagem é que tu pode cancelar. Como assim? Dezesseis dividido o trinta e dois. Dá dois. Aí sobra sessenta e dois dividido por dois. Trinta e um. Vem mais rápido e agiliza o seu tempo no concurso. Item três. A raiz quadrada de setecentos e vinte e nove é vinte e sete. Como é que eu confiro isso? Raiz quadrada é o número vezes ele mesmo dando aquele outro. Então, raiz quadrada de nove, três. Três vezes três, nove. Então eu faço vinte e sete vezes vinte e sete. Poderia também fatorar o setecentos e vinte e nove. Mas eu acho mais fácil multiplicar. Nove, vai quatro, quatorze, dezoito, quatorze, vai um, quatro, cinco. Somando eu tenho nove, doze, vai um, setecentos e vinte e nove. Vinte e sete vezes vinte e sete, setecentos e vinte e nove. Então a raiz quadrada de setecentos e vinte e nove é o vinte e sete, verdadeiro. Temos então dois itens verdadeiros. Ficamos com a alternativa letra C. Item cinco. Reginaldo, vou colocar aqui. E tem questão cinco e tem um. Reginaldo é autor de peças de teatro e escreveu uma obra dramática em cinquenta e oito dias. Escrevendo trinta e seis páginas por dia. Aí já sabe. O total de páginas será cinquenta e oito vezes trinta e seis. Mas, não multiplica logo não. Leia o restinho da questão. Se tivesse escrito dezoito páginas por dia, ó, dezoito páginas por dia, teria concluído essa obra em menos de cento e vinte dias. Qual é a ideia? É, ache o total de páginas e divide pelo número de páginas que ele está dizendo, a nova hipótese, para saber o total de dias que ele demoraria lendo agora nesse ritmo. Mas o que é que eu te disse? Não multiplica não. Pensa. O total de páginas é cinquenta e oito vezes trinta e seis. Então eu pegaria cinquenta e oito vezes trinta e seis, que é o total de páginas, e dividiria por dezoito, que é o novo ritmo de leitura. Por que que isso é bom? Porque trinta e seis por dezoito dá dois. Duas vezes cinquenta e oito é cento e dezesseis. Então, para ler a obra no ritmo agora, aliás, para escrever a obra no ritmo agora de dezoito páginas por dia, ele precisa de cento e dezesseis dias, que sim, é menor do que cento e vinte, o item um verdadeiro. Item dois. Item dois é análogo, né? Depois que você pegar essa ideia de, ó, não precisa multiplicar não antes, posso dividir, né? Então agiliza meu tempo. Vai ficar mais fácil para você. Item dois. Iranildo lê um manuscrito em onze dias, lendo sessenta e cinco páginas por dia. Então já sabe, o total de páginas, onze vezes sessenta e cinco. Se tivesse lido onze páginas por dia, teria concluído a leitura desse manuscrito em menos de cinquenta dias. Vou pegar o total de páginas e dividir pelo novo ritmo, que são onze páginas por dia. Ó, que lindo. Olha como agiliza o teu tempo. Pode cancelar o tempo. Isso dá exatamente sessenta e cinco dias. Mas a questão diz que é menos que cinquenta. Portanto, o item está falso. Tem dois. Erradíssimo. Aqui em cima, só uma observação. Aqui em cima é verdadeiro, né? Escrevi falso, mas é verdadeiro. Deu cento e dezesseis dias e ele fala menos, né? Verdadeiro. E tem três. O resultado da expressão, vamos lá. Dez menos oito dividido por dois. Esse símbolo doze pontinhos também é usado para dividir, tá gente? Mais três é igual a dezessete. Vamos lá. Dez menos oito dividido por dois. Quatro. Mais três. Dez menos quatro. Seis. Mais três. Nove. Não é dezessete. Então, o item três está errado. Portanto, temos apenas um item verdadeiro. Ficamos com a alternativa letra B. Beleza? Show de bola? Próximo item. Item três. Item seis. Questão seis. Item um, né? Vamos lá. Se uma piscina tem um formato retangular, possui dimensões iguais a... O prisma, né, gente? A piscina é tipo isso aqui. Algo parecidozinho com isso aqui, tá? Então, se ela tem esse formato, possui dimensões 20 por 31 por 106, então o volume dela será igual a 61.720. Só multiplicar 20 por 31 por 106. É assim que se calcula o volume de uma caixa de um paralepípedo reto retângulo. Fazendo essa conta, né, 20 vezes 21 vezes 106, eu obtenho 65.720. Mas a questão fala que é igual a 61.720. Não é igual a 61.720. Item um, falso. Item dois. O item dois é assim. Um saguão possui uma área total de 2.400 metros quadrados e foi dividido em 30 partes iguais. Assim é correto afirmar que após a divisão, cada parte vale. Novamente, pegue a área total, que é 2.400, e divida por 30. Se você quiser, você pode cortar um zerinho aqui e um zerinho no 30. Ou então faz normal. 240 dividido por 30 dá 8. 8 vezes 30, 240. Dá zero, baixa o zero aqui. Dois zeros juntos não pode. Vem um pra cá, fica um aqui, né? Então dá 80. O item dois, verdadeiro. Item três. O resultado da multiplicação é maior que 51. Aí você faz, né? Dois vezes seis, doze. Vezes dois, vinte e quatro. Um é maior que 51. O item é falso. Portanto, no item seis, apenas uma questão. Um itemzinho tá correto. Ficamos com a alternativa letra B. Questão sete. O resultado da divisão de 217 por 31 é menor que 14. Como é que eu faço isso, professor? Eu posso multiplicar 31 por 14 e verificar quanto dá, ou eu posso dividir. 217 por 31 no item sete. Isso vai dar menos que 14, né? Por que que dá menos que 14, professor? Porque se eu fizesse 31 vezes 14, daria quanto? Daria quatro, doze, um, três. Daria quatro, três, quatrocentos e trinta e quatro. Passaria muito. Então, vai passar muito do 217 se fosse 14. Tem que ser menos que 14. O item um, verdadeiro. Tá na dúvida? Faz a divisão. Duzentos e trinta e um. Dividindo o 217, perdão. Duzentos e dezessete dividido por 31, daria quanto? Daria sete. Sete vezes trinta e um, duzentos e dezessete. Dá exatamente isso, né? Então, o item um tá errado, né? Duzentos e dezessete por trinta e um, é exatamente sete, que é menor que 14. Na verdade, tá verdadeiro. Item dois. Aí, o item dois é análogo, né? Quatrocentos e quarenta e um, dividido por quarenta e nove, é maior que vinte e um. Isso aí nem precisa fazer conta, né? Ó, quatrocentos e quarenta e um, dividido por quarenta e nove, é menos que dez. Porque pra ser dez, teria que ser quatrocentos e noventa lá em cima. Então, já é menor que dez. Como é que vai ser maior que vinte e um? Portanto, o item dois, da questão sete, tá errado. Precisa nem fazer continha, tá? Depois. O resultado dessa expressão daqui, então tá errado. O resultado dessa expressão daqui é maior que noventa e oito. Faça com calma. Cem menos. O que tá entre parênteses. Quarenta e dois. Mais. Oito dividido por dois. Quatro. Cem menos quarenta e oito. Cinquenta e oito. Cem menos quarenta e dois. Cinquenta e oito. Mais quatro. Sessenta e dois. Sessenta e dois. Não é maior que noventa e oito. Portanto, o item está errado. E de novo, a gente fica com apenas um item correto. Alternativa, letra B. Só seguir a ordem. Com paciência, tá? Calma que você chega lá. Questão oito. Opa, questão oito. Item um. Lendo, aliás, uma porção de novecentos e oitenta gramas de farinha pode ser dividida em trinta e cinco porções menores com trinta e sete gramas cada. Novamente, você tem essencialmente dois caminhos. Você pode multiplicar o trinta e cinco por trinta e sete e verificar se dá novecentos e oitenta. Ou você pode pegar o novecentos e oitenta e dividir por trinta e cinco. Fica ao seu critério. Você multiplica ou você divide? Vou multiplicar trinta e cinco vezes trinta e sete para verificar se dá novecentos e oitenta. Se der, tá beleza. Se não der, item errado. Então, eu faço sete vezes cinco. Trinta e cinco, vai três. Sete vezes três, vinte e um. Mais três, vinte e quatro. Depois, três vezes cinco, quinze. Vai um. Três vezes três, nove. Mais um, dez. Opa, já vai passar. Cinco, nove, dois, um. Mil, duzentos e noventa e cinco gramas. Portanto, o item um é falso. Não dá o novecentos e oitenta. Vou fazer o item três e o item dois eu faço na página seguinte, tá? Item três. O resultado da subtração. Onze, cento e onze. Menos cinco. Menos trinta. É igual. Pode ser assim também, gente. Cento e onze. Menos trinta e cinco. Por quê, professor? Porque menos cinco menos trinta é menos trinta e cinco. Cuidado, professor. Você usa a regra de senão, menos com menos, igual a mais. Más com mais, igual a mais. Más com menos ou menos com mais, igual a menos. Quando você está em uma multiplicação ou divisão. Na multiplicação ou divisão, sinais iguais, mais, sinais diferentes, é menos. Na subtração e na adição, não, tá? Beleza? Você deve cinco e você deve trinta, você deve trinta e cinco. Então, você faz o cento e onze menos o trinta e cinco. Aqui já era, né? Vou fazer assim que fica mais fácil. Vou apagar aqui. Se você tiver dúvida. Vai ficar dez. Vem um pra cá. Cinco pra onze, seis. Três pra dez, setenta e seis. A questão fala que é menor do que o sessenta e nove. Não é menor que o sessenta e nove. É maior. Sessenta e seis. Portanto, o item três tá errado. O item dois eu vou fazer ele aqui, tá? Item dois. Em um estádio de futebol, cento e oito torcedores que compraram ingressos de camarote, no valor de sessenta e quatro reais cada. Os demais mil quinhentos e quarenta e dois torcedores optaram por comprar ingressos para arquibancada, no valor de vinte e seis reais cada. Sabe-se que, ao término do jogo, o time vencedor receberá um prêmio equivalente a trinta e dois por cento da receita total com as vendas de todos os ingressos. Assim, considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o valor do prêmio do vencedor será mais que quatorze mil novecentos e oitenta e cinco e inferior a quinze mil cento e trinta e três. Vamos lá, então. Você tem cento e oito torcedores que compraram ingressos de sessenta e quatro reais. Vamos calcular o total arrecadado. Então, eu tenho cento e oito torcedores, cento e oito, e cada um comprou um ingresso a sessenta e quatro reais. Então, cento e oito vezes sessenta e quatro. Mais, eu tenho mil quinhentos e quarenta e dois torcedores que compraram um ingresso a vinte e seis reais. Então, o total arrecadado vai ser cento e oito vezes sessenta e quatro, seis mil novecentos e doze e mil quinhentos e quarenta e dois vezes vinte e seis, quarenta mil e noventa e dois. Fazendo essa adição, eu obtenho quarenta e sete mil zero zero quatro, quarenta e sete mil e quatro. Isso é a renda total. Porém, o time fica com trinta e dois por cento apenas. Então, ele fica com trinta e dois por cento de quarenta e sete mil e quatro reais. Então, eu vou fazer trinta e dois por cento, é trinta e dois por cem, que multiplica quarenta e sete mil zero zero quatro. Show de bola? Então, eu tenho trinta e dois vezes quarenta e sete mil e quatro, vai dar quanto? Vamos lá. Oito, zero, zero, quatro, vai um, quatorze, quatorze não, oito, mais um, nove, três vezes quatro, doze, vai um, um, zero, vinte e um, vai dois, doze, quatorze. Então, eu tenho oito, dois, um, quatro, zero, vai um, cinco, um. Eu tenho um milhão quinhentos e quatro mil cento e vinte e oito. Vou dividir isso por cem. Agora, pega essa dica, concurseiro. Dividir por cem é voltar vírgula duas casas, tá? Você vai vir pra cá, vírgula, vai ficar quinze mil e quarenta e um vírgula vinte e oito. É só voltar duas casas, tipo, cento e cinquenta e sete dividido por cem. Volta duas casas, um vírgula cinquenta e sete. Então, eu tenho quinze mil e quarenta e um reais, aproximadamente. Quinze mil e quarenta e um, quinze mil e quarenta e um, é mais que quatorze mil e novecentos e oitenta e cinco, e é menos que quinze mil e cento e trinta e três, o item verdadeiro. Portanto, na questão oito, apenas um item verdadeiro. Ficamos com a alternativa, letra B. Questão nove. Se Ana comprou vinte e cinco cadernos a um preço de vinte e um reais, então ela gastou quatrocentos e noventa e sete. Novamente aqui, pra eu achar o preço total, multiplico o número de cadernos comprado pelo preço de cada um. Então eu faço cinco, dois, dez, vem um, quatro, cinco. Obtenho quinhentos e vinte e cinco. Mas a questão falou que foi quatrocentos e noventa e sete. Portanto, o item está errado. Item dois. Se Ana nasceu em mil novecentos e noventa e oito, teria completado trinta e um anos em dois mil e quinze. Você pode, pra saber a idade dela, pegar dois mil e quinze menos mil novecentos e noventa e oito. Ou você pode pegar o trinta e um, somar com o mil novecentos e oitenta e oito e verificar se dá dois mil e quinze. Se não der, está errado. Vou fazer isso. Então eu faço mil novecentos e oitenta e oito mais o trinta e um. Só que isso me dá nove. Já está errado. Já pode dizer que o item está errado. Porque ele vai terminar em nove. Completamente errado. Deveria terminar em cinco. Então, acabou. Mas se eu quiser continuar. Onze. Dez vem um. Em dois mil e dezenove é que ela vai fazer trinta e um anos. Portanto, o item está errado. Se tu quisesse fazer dois mil e quinze menos mil novecentos e oitenta e oito, também pode. Se você nasceu num ano e quer saber a sua idade no ano atual, subtraia o ano atual pelo ano que você nasceu. Isso vai dar vinte e sete. Errado também. Item três. Uma despesa de mil e trinta pode ser paga em dez parcelas de noventa e sete reais. Ora, se tu pegar mil e trinta e dividir por dez, vai dar cento e três e não noventa e sete. O item está errado. Então, no nove, todo mundo está errado. Ficamos, então, com a alternativa letra A. Para finalizar esse nosso bloco, nosso encontro um, nosso carga máxima, banca DMTEC, temos assim. São números primos, entre outros, 191, 193, 196, 199 e 211. Veja bem. Quando a gente fala de número primo, no contexto dos números naturais, A gente diz que o número é primo quando ele possui exclusivamente dois divisores. Um e ele mesmo. Ele é primo dentro dos naturais. Por quê? Porque dentro dos naturais, só quem divide o cinco é ele próprio e o um. Então, ele possui dois divisores. O número nove não é primo, porque ele divide por um, por três e por ele mesmo. O número doze não é primo, porque ele divide por um, por dois, por três, por quatro, por seis e por ele mesmo. O número dezessete é primo, porque ele divide por um, por ele mesmo apenas. O número doze é primo, porque ele divide por um e por ele mesmo. O único número par que é primo é o dois. Porque qualquer outro par que você pegar vai dividir no mínimo por um, por ele mesmo e por dois. Então, o único número par, bota na cabeça, que é primo é o dois. Nessa questão, eu nem preciso olhar para esses caras aqui. Porque eu tenho 196, que não é primo, porque vai dividir por dois. Então, no mínimo, divide por um, por dois e por ele mesmo. Tem três divisores. O item um, então, é falso. Qualquer questão desse tipo, que tiver um número par, que não for dois, já pode cortar. Não vai ser primo. Item dois. São números primos, entre outros. O vinte e três, vinte e nove, o trinta e um e o trinta e sete. Aí está beleza. Todo mundo aí é primo. Não existe nenhum número diferente de um e de vinte e três que o divida. A mesma coisa com vinte e nove, a mesma coisa com trinta e um e a mesma coisa com trinta e sete. E agora sim, para fechar com chave de ouro, item três. Carla planeja construir um jardim em um terreno em formato triangular. Área do triângulo, base, vezes altura, dividido por dois. Então, Carla planeja construir um jardim em um terreno de formato triangular. Tem um triângulo cujas medidas iguais a cinquenta e sete metros na base e de altura ela tem, o terreno tem, setenta e dois metros. Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas, eu posso afirmar que a área de jardim é mais que mil novecentos e vinte e dois e é menos que duzentos e cinco. Então, bora lá. Base, vezes altura, sobre dois. Então, base, cinquenta e sete, altura, setenta e dois, sobre dois. Ah, professor, dá para simplificar aqui, né? O setenta e dois com dois dá trinta e seis. Então, a área fica cinquenta e sete vezes o trinta e seis. Fazendo a continha, eu obtenho dois mil e cinquenta e dois metros quadrados. A questão fala que está superior a mil novecentos e vinte e dois, tá? E inferior a dois mil e cento e cinco, tá também. Então, item três, verdadeiro. Na questão dez, apenas uma está correta. Ficamos, então, com letra B. Show de bola, gente? Então, bons estudos, cheiro no coração. Te aguardo no nosso Encontro 2 daqui a pouquinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!